Seis minutos a viagem E ai Vitor, já ta gravando? Acho que sim, pera ai deixa eu conferir Atuação Ah sim, boa Olha isso, olha a cinematografia absurda Você percebeu a apresentação de personagens Que já estavam os três assim O figurino de cada um já indica Esse aqui gosta de skate, esse aqui gosta de skate Esse aqui gosta de Fortnite Ué, ta todo mundo aqui, quer viajar? Só falta mais uma pessoa Mais um personagem vai ser apresentado Cinematografia linda Foda Chegou agora o atrasado do rolê É o mais novinho também, o mais baixinho E olha, já percebemos aqui Uma relação entre dois personagens que esse cara Não gosta tanto desse aqui E esse aqui sempre quer mijar Então ele vai no banheiro em outro momento da... Vamos lá em Vamos armar uma pegadinha com ele em Ah cara Será que você chamou o Lucas? Ih, olá Falei que não gostava A atuação tá on point, velho A atuação tá on point Ele é nosso amigo, velho E você pode aproveitar pra resolver esse abriguinho idiota aí Ele é um otário, velho Ele pega o mundo que eu gosto Cara, esquece Webcook Pegando a minha mina Enfim Agora que tá todo mundo aqui A gente pode viajar Tá bom Mas... Pra onde a gente tá aqui? Riviera E caminho? A gente vai pela trilha Cara, eu acho muito legal Esse caminho do Riviera Tem pessoa desaparecendo E suspeita de um cara lá que é canibal E mexe com magia negra Cara, fala com essas coisas de menina É, tem esses rumores aí Que eu sei que tem esses rumores aí De canibais que mexem com magia negra numa estrada Não existe Então, a gente vai ou não? Que isso? Que porra de que aconteceu com esse moleque? Ele tá bem? Pianinho, pianinho, pianinho Uau Cara, você tem certeza que a gente vai indo pelo caminho certo? A gente já saiu do ônibus faz duas horas Você não tem nenhum sinal Que que tem um cara lá atrás? Cara, para de reclamar Aqui, ó No mapa A gente tem que ir por ali Uau A cara, você tá levando a gente pro cam... A Ku Klux Klan tá envolvida? Tem errada esse tempo todo, o caminho certo é pra lá Ei gente, olha o que eu achei Que isso? Opa Fizei alguma coisa Parece um boneco Mas o que que é isso? Cara, isso são os bonecos voodoo Falam que eu ouvi falar numa lenda dessa daqui na região Essa lenda é boa Essa aí eu ouvi falar também Essa lenda aí Que transformam pessoas virgens nesses bonecos Foge, foge chat Fudeu Pera aí gente Sabe o que eu reparei esse tempo todo? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? É Ele deve tá mijando velho Esse cara só faz isso Eu vou no banheiro Tem uma com essas coisas não que eu tô ficando com medo já Vamos procurar ele Você topa Luiz? Tá, tá Cadê? Eu tô aqui Naturalmente gravando um vlog Naturalmente gravando um vlog E por enquanto não achamos nenhum vestígio que ele tenha passado por aqui Esse moleque atua bem pra caralho Opa pessoal Estamos andando a uma hora no mesmo local que estávamos gravando a 3 segundos atrás O que é isso? Um celular no chão com uma marca de sangue falsa? Isso aqui parece de um animal daqui Não cara Parece, parece de um animal Parece de uma luta Ah velho Não é nada disso Galera Não aguento mais isso Tô indo pra minha casa Cara Essa trilha que fica do lado do condomínio que eles moram é perigosíssima Parece mariquinha Mano Vamos procurar o nosso amigo Ele nem é meu amigo Dane-se vocês Eu tô indo pra minha casa Vai se danar Vai logo então Vai se danar Vai se danar seu boboca What the freak guys A gente acabou achando essa cabana Que é igualzinha a cabana do assassino Cara Quer saber? Eu já tô cansado Essa cabana Essa cabana que é tipo Que é num prédio Olha Não tem nada de errado isso aqui Tudo numa v... AAAAAAAA AAAAAAAA Feche amor Feche amor Por favor Feche Tá acontecendo velho Tá acontecendo meu Deus Tá acontecendo Lucas 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 Que isso? Você tá aí? A gente vai te salvar Gente Tem uma chave aqui Vai Tenta abrir Lucas Que isso? A gente vai te tirar daí Não É tarde demais Como assim? Como assim? Que isso? Não Não O famoso assassino daqui Usa camiseta branca na cara Corre, corre, corre Eu achei você Quer saber? Olha, olha, olha Eu vou matar esse desgraçado Não, 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 não Vai Vai Nossa, esse aí joga Fortnite Olha aí Não Essa gravação é real Isso é real? Mano, esse é o novo killer do Dead by daylight É o anúncio É o anúncio Acho que a gente vai morrer Pelo menos eu vou morrer do lado do meu melhor amigo Vai, se beija, é agora É agora É agora ou nunca? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Por favor Por favor Não venha Pra esse lugar Professor Colomino, eu não vou Todos os meus amigos já morreram Meu Deus E eu acho que eu sou o próximo Nossa meu ouvido Gente, olha o que eu achei Um boneco é uma câmera Com a mesma câmera Um boneco? Ah é, é um boneco Mas e a câmera? Será que tem alguma coisa gravada? Não, parece que tá tudo deletado Deletado Que estranho Que estranho Pois é, estranho mesmo Estranho mesmo Uau Vocês viram? Eu Por que na voz do Felps aqui no final? Simulacra 3